Aí mãe, olha o seu filho aí na liderança, dá uma olhada nisso aqui, para ou não para capital? Vou com a bateria, mas aqui tem... Para ou não para? Unatrans representando o caminhoneiro brasileiro, transportador rodoviário de carga, aqui tem brilho, aqui tem sangue, parando São Paulo e parando o Brasil e indo para Brasília, destituir os três poderes corruptos. Chega! Intervenção militar! Já! O povo está cansado de sustentar esses corruptos? Chega! Agora são eles que vão pedir emprego! São eles que vão procurar emprego! Aqui é patriota!